Eiii, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês Aqui, mano, no Coronado Hort, é o seguinte, rapaziada Hoje chegou o tão esperado dia Deu um vídeo de salveiro, mano, pra academia, rapaziada Hoje a gente vai acabar com aquela academia toda E tomara que os caras não briguem com a gente, mano É o seguinte, mano, eu, o Coronado e o Bruno estão vindo pra academia agora E a gente falou assim, mano, por que não mide? De salveiro, tá ligado? Foi uma ideia boa Não, foi uma ideia muito boa Essa ideia que eu tive, mano, foi brabíssima Você, eu que mentei A gente tava saindo, aí o Coronado falou, mano, vamos de salveiro? Eu falei, bora, aí, mano, vai gravar tudo, a gente vai gravar até o treino de hoje Vamos ficar marombeira e vocês vão ver os resultados Como que tá ficando até meu shape, tá ligado? Eu tô num projeto, 120 dias, se passaram, acho que um mês E uns 20 dias já Nem chegou a dois meses ainda Mano, falta dois meses e alguma coisa Mostra o bicho, mostra o bicho Ó, e esse resultado é no pré-treino Nem começou ainda Nem começou o treino ainda, rapaziada Mano, bora nessa, então Vamos de salveiro, velho O bagulho vai ser brabíssimo, eu quero parar Vamos É, eu subi ela Nossa, velho Olha isso Nossa, mano Liga o farol, liga o farol Nossa, mano, ela vai causar Mano, não parece que ela vai pro rolê Parece Depois da academia ela vai pro rolê, então É, mano Shapeado Hoje é quinto, hoje já tem rolê já É, hoje já tem rolê Rapaziada, então bora, mano Vai, vai E essa é uma forma diferente de entrar É, mano, o coronel é burro, ele não sabe fazer envelopamento Aí quebrou a porta, do outro lado a gente tem que passar por aqui Ai, já conectou, já tá conectado, já coloca o som já Rapaziada, olha do jeito que levava pra academia, mano Olha, eu juro É, não, aquela É aberta É, não, é aberta sim, nem vamos colocar não Mano do céu Ah, pega Ah, não, sofrência não Sofrência não Tira, 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 tira Tira, tira, tira Põe a mandela, não Ué, começou a namorar, começou com chifaraiada Ah, toma Não sei, eu vou filmar de costas Tão vindo, então Você vai gravar assim Mano, bora, bora Mano, vai ser nervoso, rapaziada Rolesão, rolezão Chama Vai, vai, vai Vai Só interessa aqui pro vacio Que não é Rapaziada caiu, mano Seguinte Vamos nessa O Bruno vai gravando a gente Mano, ela vai causar daqui até academia, mano Bora Tá ligado Liga o som, liga o som Rapaziada, tamo rindo Mano, de verdade mesmo Eu quero ver se o barco chama a atenção Vamos aí, então Eu vou machucar são cumprinho Rapaz, só se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu pra tu, pra tu, pra tu Tá tá tocando gostosinho Eu vou machucar são cumprinho Rapaz, só se focarim Só pra tu lembrar de mim Rapaz, só se focarim Rapaz, só se focarim Rapaz, só se focarim Só pra tu lembrar de mim Rapaz, só se focarim Rapaz, só pra tu Mano, do céu Tiado, você está iluminado Pô, aqui não dá pra ouvir, mano Aqui de fora tá ninho, cara Mano, o bagulho tá muito alto, rapaziada Mano, vamos causar, bora Cê tá doido Será que dá pra ir lá atrás? Não dá, né? Não dá. Vou abrir essa janela aqui, senão vai no ovo. Só um rapaz. Viado, olha a cara do povo olhando o carro, viado. Ninguém tá entendendo nada. Olha a cara do carro. Não dá, né? Se a gente te machuca só um pouquinho, me deu pato. Cato, 1, 2, 1. Só que a gente me deu pato. Cato, 2, 1. Cato, 2. Olha! Rapaziada do céu! O carro não tá subindo, mano! Meu Deus, véi! Ô Bruno! Chega aí! Mano, eu vou fazer isso na academia, véi! Vixe Maria! Carro! É muito pesado, véi! Nossa, mano, tô vendo que eu vou ser preço hoje! Mano, esse carro, juro! Esse carro aqui é... É motivo pra ser preço! Motivo de investigação! Motivo de ser enquadrado! Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorro Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava... Porra nenhuma botava na real juat... Porra nenhuma rumo eu tava atirar do qu― Porra nenhuma mutava na suar for… Porra nenhuma rumo eu tava ali... Porra nenhuma rumo eu tô atirar do ó... Porra nenhuma rumo eu tô atirar do ó... Porra nenhuma rumo e vem tuu atirar... E me desesperiza... Mas o modelo é a amoura... Você não tava ouvindo nada, mano. Você tava falando, falando e eu nem ouvi. Nossa, velho. Velho, tava muito alto, mano. Acho que não vai levar bronca, velho. Vai, vai, vai. Nossa, eu juro. Acho que na hora de que a gente for embora, vamos aumentar e vai azar. É. Porque, mano... Viado, aqui dentro é muito eco, velho. Mãe do céu, velho. Tinha um telefone lá fora. Tinha um telefone lá fora. Tinha um telefone lá fora. Vamos lá. Acabamos com o mundo, viado. Viado, acabou. Você tá doido. Venha. Arreia, arreia, arreia. Você é louco, viado. Opa, eu vou chamar muita atenção, ligado. Ah, vai cabelar aqui, cara. Que isso? Você é louco. A caixinha cheia de som. Venha, venha, venha. Mano. Mano do céu. Dá uma arguidinha pra eu ver como que é aqui fora. Uma arguidinha? É, só pra eu ver como que é aqui fora. Mano do céu. Olha isso. Eu acho que os caras da academia vai matar nós. Com certeza. Vamos ter foi expulso. Rapaziada do céu, mano. Acabamos. Acabamos tudo. Acabamos. Acabamos. Mano, é muito alto de falar. Aqui, perto da academia, família, tem um rolê que tá lotado. Aqui na esquina. Ah, é mesmo? Vai dar volta pro quarto e chão. É, 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 vai dar volta pro quarto e chão. Ah, deixou no botão. Mano, ó. Ó, achar a bichuda? É, é. Tocada, viu? Nossa, ficou no chão. Ficou no chão. Ó, vocês lá de dentro, mano, a luz bate na cara assim. É pra ver se um rolê. É muito louco isso a saber aqui, rapaziada. Cê tá louco. Agora o Carlão já chegou, né? O Carlão já tá aí, já. Vamos perguntar pra ele se eles vão dar uma conta. Vocês já se viram lá de dentro ou vocês lá de dentro? Vamos ver como que é. Nossa, mano. Caralho, que louco. É muita luz, mano. A rapaziada tava vendo nós desse jeito, né? Tá vendo? E nós nem sabíamos. Caralho, que louco, mano. Que rolê drabíssimo. Juro, velho. Rapaziada, chegamos aqui. Vai lá, vai lá. Vai, canal. Isso. Vai, canal. Mais forte, caralho. Tão fraco. Tão fraco. Tão fraco. Vai, caralho. Vai, peso. Vamos colocar mais peso, caralho. Nem cabe, nem cabe. Vai, caralho. Caralho do céu. Mais três. Acabou de começar, vai. Começou agora. Um. Vai. Dois. Vai, caralho. Vai, caralho. Três. Vai. Mais um. Mais uma, caralho. Você não quer ser ganhador? Você não é o melhor. Mais uma, caralho. Uh, caralho. Vai! Vai, cara. Vai, caralho. Vai, caralho. Tá, caralho. Acorda. Acorda, carlinhos. Chegou a pressão e caiu, filho. Caiu, caiu a boca. Tem peso ali. É, dota de peso, isso é louco. Rapaziada, chegamos. Tá vendo, né? Eu falei pra ele, mas vai comer McDonald's, vai ser mais legal. É mesmo, né? Chegamos aqui. Ô, você não sabe como eu vim, mano. Saberam, acabando com o mundo. Ah, não sei não. Tava aqui na academia, fazendo exercício assim, ó. Ah, mentira. Tava tremendo todo o chão, filho. Por Deus, mano. Mano, agora vai treinar, se tá ligado, que eu sou o pacor dessa casa, né? Então, dá licença, tá? Ai! Bote a câmera, cabelo. Dá licença. Ó, rapaziada, tudo treinando aqui. Blue, não. Colocando o shape. O Léo tá como? Tá vivo. E o Carlão, fala aqui. Ó, o Carlão. Cheguei. Ele vai levantar, ele vai levantar. Deixa eu tá levantando. Deixa eu tá levantando. Ah, não, Carlão. Que isso? Ah, tá dormindo. O cara tá sossegado, deitado. Bom, o bicho tirou o tênis e dormiu. Ele tá deitado de boa na academia. E nós tudo ali se ferrando de treinar. Tá tudo te matando. Ah, não, Carlão. Públicação, velho. Público Insta, mano. Mano, fizemos um treino. E agora partiu pro próximo treino. Quero fazer bicho. E depois da mais um, e depois da outra, aí vai indo. Próximo treino dele eu tô de olho. É, eu tô de olho. É, embora. Pra casa. E agora ele tá treinando o memo. Eu acho que no caso eu vou levantar garfo. Levantar garfo? Levantamento de garfo. Levantamento de garfo. Levantamento de garfo. E outro de pinteira, né? Dez. Ah, mas tá vindo. O pesico que o bicho tá pegando já. O treino aqui é nós. Agora o Carlão. Cadê o Carlão? Cadê o Carlão? O Carlão é o Miguel do Miguel. É, o Carlão, olha lá. Olha que pôr no Carlão, velho. Não sei como que ele achou ele paga. É, como que ele tem? Cadão, fortão. Fica desse tamanho do que mexeu no celular. Como faz pra ficar desse tamanho, Carlão? Eu tô mexendo no celular. Bicho tá puto. Bicho tá puto. Pô, ele morcega no trampo. Morcega na academia. Meu braço não se canta, mano. Não, o Carlão bate, mano. O que? Fala que vem na academia só pra conversar. Não, não? Não, não. Daqui um dia vai chegar até uma mesa de podcast que o Carlão... Conversando. Olha esse cara treinando. Com pressaportes aqui, pô. O Carlão falou pra nós. Quando a gente chegou, ele escutou. A raduma tremeu, ele falou. Porque o estacionamento é aqui embaixo, tá ligado? Eu sei. Já falou. É que você não falou pra rapaziada, né? Falou, tava gravando. Então vete lá, liga pra saber que não vai ficar aqui ouvindo. Então tá bom então. Vai lá. Tá pesado aí, cara? Tá pesado aí, cara? Pra caralho. Mano, tô morto, velho. Eu também aguento mais. Tem mais dois oercícios. Tô muito braço mesmo. Deixa eu ver. Nossa, que musculoso. Duríssimo. Duríssimo, duríssimo. Isso no intratrem. Nem começou ainda. Nem começou. Então vai aquecer. Toma então. Quero ver se ia fazer dez. Dez? Dez. No máximo. Vai, Brunão. Daquele jeito, Brunão. Vai, dez. Uma. Isso aí, cara. Duas. Vai, velho. Forte, velho. Vai. Quatro. Cinco. Seis. Vai, velho. Vai, velho. Isso, isso, isso. Mais uma, velho. Só pra ser eu valhau. Calma, velho. Como é que ele treina desse jeito? Toma. Agora é sua vez. Agora é sua vez. Agora é sua vez. Vai. Pra pegar, eu sei que sou o carvão. Uma. Boa, ele tava fazendo força. Tá pesado. Diminói? Diminói? Diminói. Vai. Coronado, eu quero cinco, tá? Uma. Uma. Duas. Não foi duas, vai. Uma. 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 Vai, três. Uma. 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 Já foi umas vinte já. Eu não to morçando mais. Vai. Eu te ajudo um pouquinho. Agora é o empurro. Ué? Que isso? Você fez três no máximo. Eu contei. Foi umas vinte. Uh. Para. Quase doze foi. Ah, não foi. Foi umas vinte. Foi uma 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 vinte. Eu contei até três. Vai, Brunão. Quero ver esse braço gigantesco, Bruno. Vai, Bruno. Seu frango. Duvido. Vai quebrar a máquina, mano. Uma. Duas. Duas. Vai quebrar a máquina, mano. Três. Vai, Bruno. Uma. Vou dar um réu. Duas. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Vai. Sete. Vai. Oito. Sete. Oito. Vai. Nove. Até dez. Nove. Vai. Até dez. Nove. Mais uma. Dez. Mais uma. Aê, boa, mano. Você é boa. Nossa, velho. Caralho. Porque você não quis. Agora é minha vez? Vinte e cinco. Vai. Eu não quero vinte e cinco. Vinte e cinco. Vamos. Pode meio e ruim. Não mudou não, né? Não. Não vai zoar. Deve pra cá. Vai. Parou. Parou. Vai. Parou. Vai. Parou. Vai. Vai, Léo. Vai, Léo. Vai, Léo. Eu vou zoar o seu recorceiro. Vai testar. Uma. Uma. Vamos. Duas, três. Boa, Léo. Quatro, cinco. Boa. Vem. Seis, sete. Vamos. Oito, nove. Boa. Não importa se eu destaco. Oito. Alô. Simbara. Parei. Só mudou um muro na sua teada. Já acabou, Léo. Já foi? Vai. Vai, Léo. Não dá nada. Aquele jeito, vai. Trinta. Trinta, vai. Uma, duas. Três, quatro. Vamo. Cinco. Seis. Vamos. Seis é monstro. Vem. Sete é Godzilla. Vamo. Oito é Revoada. Nove. Vamo. Dez é o gorila subindo um monte. Vamo. Onze é o gorila descendo um monte. Vem. Doze. Vamo. Isso. Vamo. Isso. Bora. Segura descida. Já tá sentindo o resultado? Agora você? Tá bom. Vai, Coronado. Agora é a sua vez de ser maltratado. Vai. Espirra na cara dele. Espirra. 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 Vamo. Seis. Olha, todo suado. Oito. Vamo. 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 Vai, Coronado. Vai, vai. Isso, mano. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tá cheirosinho. Eu vou lá buscar um barro de lavadeirinha. Ai, mano. Não quero ir, não. Acabou, né, galera? Acabou, acabou. Acabou, então. Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Bom, rapaziada. Chegou a grande hora de ir embora. E agora, mano, é a hora da verdade, tá ligado? Olha, eu juro. Eu não queria fazer esse bagulho, não, porque, mano, fazer isso aqui dentro do estacionamento da academia, é tipo assim, tipo assim, cês tá ligado como que é, tá ligado? Não é legal. Hum. Mas, mas, vamo fazer. Vamo fazer, vamo azar. Se tocar algum alarme aqui, beleza. Mas, é só pelo vídeo, vocês me pediram muito isso. Se tiver muito like esse vídeo, rapaziada, eu vou fazer isso no shopping, tá ligado? Mano, aí no shopping o bagulho vai ser louco. Vamo ver se vai tocar alarme. Rapaziada, acabamos de colocar a música Coronadé agora, mano. Tô, celular, fiquem cuide disso. Mano, o bagulho vai estondar, véi. Mano, eu ligado o último mesmo. Não, é assim, né? Vamo. 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 Vai, cara do mundo! Vai, disparou! Disparou! Disparou o alando! Disparou, velho! Olha o alando aqui, ó! Abaixa, abaixa, abaixa! Olha o salário disparado! Mano! Segura aí, segura aí, segura aí que eu vou entrar! Vai, vai, vai! Eu tenho que entrar por dentro! Mano! Olha os caras bravos! Vai, Coronato! Mano, olha os alarmes disparando! Pô, eu pe... Nossa! Ela vai chegar a nós! Ela vai chegar a nós! Vai, 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 vai! A mulher foi... Dispulsar, mãe! Vai, 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 vai! Mano, o carro dispara um alarme, velho! Nossa, a mulher vai matar nós, vai! Mano do céu! Acabou o mundo! Eu fui arreviada! A mulher foi correndo, eu não quero aguentar nós! Vaza, vai! Tá aberto! Foi mal! Foi mal! Nossa! Deu um certo! Deu um ruim! Deu um ruim, mas deu um certo, viado! Mano! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Vai, vai, vai! Gente! Mano do céu! Eu fiquei com muito medo desse vídeo! Gente! Pô! A mulher foi aguentar nós, você viu? Foi correndo, brava, brava! A mulher tava brava, deu um ruim! Tipo assim, eu queria aumentar tudo pra disparar os alarmes! Parou? Você não viu? Mano, eu tava dentro do carro, eu vi que disparou um! Esparou mais? Esparou um monte! Esparou um monte? Esparou um monte! Esparou o carro da mulher também! Esparou o carro da mulher? Nossa! Ah! Entendi! Mano do céu! Amanhã, quando chegar lá, vai estar expulso! Não, não vai estar expulso! Vai ter divertência pra nós! Será que vai ser expulso da academia? Será que vai ser expulso da academia? Até porque amanhã eu vou levar um fumo na academia! Eu acho que eu nunca mais vou poder voltar pra caçabeiro lá! Mas o vídeo tá feito! Foi da hora! Mas que vai juntar a Porsche também e dispara os alarmes? É verdade! Eu vou vim de Porsche disparar os alarmes da academia, mano! Porque na hora que eu ligo a Porsche, ela dispara também! Mano, mas... Vou passar, vou passar! Mano do céu! Rapaziada, deixa muito like nesse vídeo! Porque de verdade mesmo, mano, que bagulho louco! Juro! Mano, vamos colocar uma música aí! Coloca a música aí, Coralho! Que eu vou aumentar agora! Tá tocando, tá tocando! Ó os caras! Chama, chama! Vou aumentar, vou aumentar! Eu quero ver vocês! Olha! Eu acho que no som da câmera fica tudo distorcido, porque aqui dentro é muito alto! Chega dói o ouvido! Ai, mano! Deu certo, mano! Esse vídeo! Eu pensei que ia dar tudo errado! Você pensou que não ia disparar os alarmes? Não, eu pensei que não ia disparar os alarmes, até porque tipo... Ah, às vezes não é pra ser, tá ligado? O som não é Porsche, mas às vezes não toca o alarme, às vezes... É que não é a altura que dispara, é frequência, né? É, então a música tem que manter, né? Sim! Vai, bora! Aqui é o rolê! Aqui é a rua! Aqui é a rua! Aqui é a rua! Aqui é o bagulho que é louco, rapaziada! Como baje no chão do chão! Aqui é o rolê! Aqui é o alegre! Aqui em cima do chão do chão�ù é bom! Aqui é o meu olho! Aqui em cima do chão. Aqui em cima de todo afternoon! Aqui em cima do chãostatu base Tudo simples aí, unw World dollars own ali. Eu vou te mostrar pra vocês! Aqui em cima! Aqui em cima do chão e entre! Aqui em cima do chão! Aqui em cima do chão do chão! Aqui em cima do chão de fé! Isso aí amor vai sentado me olhando! Isso aí amor, vai sentando me olhando, sentindo lá dentro Minha pera só penetrando, sentindo lá dentro Minha pera só penetrando Caralho, não é bom, deixa eu beber Ela fica de quatro pedindo, tomando, tomando Ela fica de quatro pedindo, tomando, tomando, tomando Tá bom, já paga tudo e vai embora quieto Mano do céu, você quer saber, não parece que eu vou ser preso Que o povo vai me xingar ao mesmo tempo e o bagulho tá orando, sal E o povo dançando Ô, sabe o que tem que acontecer? É porque hoje é quinta-feira, umas 8 horas da noite, tá ligado? Vai pra casa, tá lá O Bruno vai vazar pra casa Mano, juro pra você, mano, que rolê bravíssimo Tipo, não dá pra deixar um som ambiente, tá ligado? Ou você aumentar tudo ou você desliga Sim Que rolê, mano, eu curti esse rolê Vocês curtiram esse rolê, rapaziada? O Bruno deu uma polícia, ó, apagadinha A polícia, a parada, apagadinha Tá vendo? Já vê se eu ligo o bagulhinho altão agora e anda aqui Ela só vai ser ó Uuuuh Cosa Gente, eu tô com medo de perder a Saveiro, mano Sem dar o rolê com ela, tá ligado? Né? E isso aqui é só indo na academia É no pé treino ainda É isso aqui, né? É só o E-Cast, tá sabendo? Nem começou Ela nem começou ir pros rolê ainda Gente, então é isso, mano Vamos partir pra casa Hoje, mano, o treino foi da hora O rolê com ela foi da hora E, mano, eu quero de verdade ir num rolêzão com ela Aí, mano, aí não tem problema de ficar com o som ligado E acabar com tudo, tá ligado? É porque na rua, mano, é muito alto Você vai passando com o som muito alto Vai disparando alarme E acaba com tudo, mano Mano, seguinte Se esse vídeo te tiver muito like Eu vou fazer... Disparar todos os alarmes dos carros lá no shopping, mano Tá, porra No shopping, nós já entra com o som Tipo, o neném entra no shopping Nós entra, dá uma volta e já sai Já sai Já pra não ter B.O. É, do chave nós já é acostumado a ser expulso, né? Toda vez Mas, mano, vamos fazer? Vamos fazer, vamos fazer Então é isso, rapaziada Deixa muito like Aguarde esse vídeo que vai ter, demorou? Bom, rapaziada Cheguei aqui em casa Mano do céu Acabou com tudo, meu parceiro Olha, falar uma coisa De verdade Eu não sabia que ia ficar com tanto medo De gravar esse vídeo pra vocês Juro Mano, chegamos já aqui em casa Véi, de verdade Que rolêzão a gente fez com essa veiro E o melhor, rapaziada Sabe qual foi? Nem foi o rolê oficial, tá ligado? Nem foi o primeiro rolê Mano, foi indo pra academia, tá ligado? E já causou Não, e já acabamos com tudo Você é louco Olha, o dia que a gente sair pra fazer uma revoada com essa assaveira Que vai acabar com o mundo Essa cidade aqui Vixe Maria Véi, eu quero ver amanhã Que não é for na academia Nossa, mas vai levar um fumo? Vai levar um fumo? Gente, é o seguinte Eu... Mano, eu quero fazer o seguinte Coronado Vamos ver se vai aceitar Esse daquilo aqui Claro, gente Eu quero levar essa assaveira aqui Lá Pro shopping Pro shopping Nem que a gente só dá uma volta Vai parar os alarmes lá Por dentro do estacionamento E saia Não, mas é só uma só Que dá tempo Antes de nós ser expulsos Mas é só uma portinha Que não é preciso, mano De verdade Porque eu acho Que esse vídeo vai ser muito top Rapaziada Vocês acham que esse vídeo vai ser top? Se vocês querem, mano Já deixa o like Porque, mano Vai ter esse vídeo Eu só não sei quando O dia que eu for no shopping Eu vou ir com ela Amanhã Eu tô com medo de ser expulso do shopping Tá ligado? Mas não é sempre mesmo expulso? É verdade Só mais uma vez Deixa muito like Que eu vou gravar esse vídeo pra vocês Indo no shopping de Saveiro E, mano Vocês estão ligados Que eu vou fazer lá dentro Vou acabar com tudo, meu parceiro Então é isso Vou deixar esse vídeo da Saveiro por aqui Se você gostou, mano Deixa muito like Valeu Falou E fui E fui E fui E fui E fui